Ele corta aqui embaixo E ele corta aqui Vamos começar por aqui Então olha o ponto Ele é fundo Olha, entra o toqueiro Olha o ponto aqui Traga Mão entra Olha aqui Ele vem Entra, bato Entra aqui, parto Olha aqui, parto A faca daqui solta já Entra Olha, com apoio na perna Ele entra Tira Então olha Tira, entra, bato Olha, estoura aqui Vem desse ponto, abaixo Entra aqui Sobe ele Marco aqui, olha Levo as costas Cabeça pra baixo Olha o controle aqui Abre Olha, não é nem tanto mão Mas o braço Olha aqui Subo Forçando aqui, certo? Olha que trabalha E aí Olha Vem rus